Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Pessoal, nós estamos aqui agora para colocar as melogueiras, certo pessoal? Essas caixas aí, elas estão todas cheinhas, né? Está caindo, precisamos trocar a estrutura. E toda a lotadinha de melas melogueiras, a gente vai colocar a segunda, porque houve uma contradição nas flores. As flores da uva do Japão, na Baixada Moreira da Geada, estaram mais tarde, vai vir flores do alto da uva do Japão, não Moreira, e estão em pleno vapor, por isso está cheia as melogueiras. Então o que eu vou fazer? Podia melar tudo, só que na quantidade de melogueira que eu tenho, eu vou colocar duplo. Aí depois, se não tiver melogueira aí, eu vou começar a colheta, certo? Então a gente vai fazer essa colocação, mas antes de mostrar, a colocação, quero convidar vocês a se inscreverem no canal, para deixar a sua curtida, ative o sininho também, meus amigos, para receber os vídeos. E você que é inscrito, o nosso abraço grandioso, que Deus abençoe todos grandemente. Certo? Então vamos para o vídeo agora. As abelhas já estão bem mansinhas, né? Mas faz parte, né? São africanizadas. Vamos ver aí então, pessoal, como está essa melogueira. É numa caixinha nuca ainda, mas eu não posso mexer nos linhas. Para ficar a flor, pessoal. Aí, ó. Totalmente lacrado. Que maravilha, né? Lacradinho. Não preciso nem abrir, ó. Só mostrar aqui os detalhes. É aqui também. Vamos só tirar um então, para ver. Para tirar dúvida. Olha lá. Então a gente vai fazer aqui, pessoal, colocar a melogueira. Estou vendo que essa melogueira de baixo é um pouco curta. A gente vai tentar adaptar ela. As demais são todas do mesmo tamanho. Certo? Então, pessoal, vamos ver a outra aqui, ó. A melogueira ao lado vai ter que esperar um pouquinho. Essas tampas prensadas aqui é um colosso, né? A doritada não veio hoje. A doritada não veio sozinha aí. Mandar descer as abelhas lá. É isso aí, então. Aí, ó. Olha só. Olha só. Já vamos chegar. A melogueira. Não precisa nem olhar, pessoal. Não vou perder tempo em olhar. Em olhar aqui. Olha só. Olha só. Essa ficou top, né? Bem detalhada ali, né? Fazer retirado. Botei ganhando. Olha só. Botei ganhando. Botei ganhando. Tirar o meio. Botei ganhando. Botei ganhando. Isso acontece, pessoal. Esse enferme tinha enfraquecido um pouco. O que aconteceu, pessoal? Eu coloquei alimentação nele no inverno. Período, né? Depois eu já cancelei a alimentação O cabo laranja Da pontinha quebrada Não dá acidente Vamos só ver aqui Eu acho que eu vou precisar do facão Se tiver ele ia saindo assim Não vai ter outro jeito Eu enquanto não arrumar esses apiários Eu não posso trabalhar com o macacão novo Enquanto isso Fica passando o perão nesse aqui Não faz que nada A ursa que é a ursa não se pega Então faça Olha só Olha só É isso aí pessoal Eu vou agora colocar a bandeira Depois do palco aí Só para mostrar o resultado dessa bandeira Tinha dois favos com um pouquinho de zangão Nessa parte de baixo assim Olha só As demais estão assim Melogueira concluído Agora a gente vai para uma outra aqui pessoal E a princípio as melogueiras são iguais Dá uma olhadinha nessas aqui detrás Então esse linha aqui Retirei a melogueira pessoal Desse lado que eu falo Para a parte do melogueira Aliás do lado aí E aí pessoal Agora Com a ajuda aí do Renan Vamos Abrir aí essa colmeia aqui As outras ali pessoal Essa aqui eu preciso alimentar Ela enfraqueceu por causa da transferência Alguma coisa houve né Então tirei a melogueira Esperar o ninho crescer lá Não deve deixar a melogueira Essa aqui está com a melogueira quase cheia Porém não vou botar A segunda melogueira Deixei assim mesmo Essa aqui aparentemente Parece que vai estar mais cheia Então pessoal Canto a canto Mel E a gente vai só erguer Para ver se não tem zangão por baixo Algumas eu encontrei família Isso é muito bom Agora o zangão precisa eliminar aqui Já tem zangão que chega Então pessoal Aí colocadinha a melogueira Deixa eu ver se tem fulmiga lá Aí pessoal Essa caixa veio de um outro apiário Eu dei esse esquadro mais larguinho aqui Serve na minha centrífuga Então coloquei os arames Na posição vertical E foi ele cortar tudo fora né Porque eu não passei na centrífuga A última safra Então agora a gente vai dar uma olhadinha De mostrar um só Um quadro para você aí Bom Com essa caixa aqui Nós vamos encerar o vídeo pessoal Mas olha só Dá para ver que tem dois arames ali Uma vertical Ali vocês estão construindo né Porque não será violada Mas olha só pessoal Como está um ninho Olha o outro favo E assim segue Então isso aqui vai ser colocado no balde Só que tem mais quadros para preencher E a gente vai fazer essa colocação Numa caixa longa estródeo já Ela é fora do meu padrão E é isso aí então pessoal Então a gente vai encerar esse vídeo A aeromar aqui Vai partir para o outro apiário Certo? E na medida possível Se deve a gente faz outro vídeo Então Muito mel né Esse ano Graças a Deus E Muito obrigado por você Ter ficado assistindo com a gente aí Esse vídeo E até o próximo vídeo Deus abençoe Obrigado 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 Obrigado